Eu quero demais que você entenda a ideia de função, só que antes é muito importante você compreender o conceito de relação, tá? Então pensando nisso, eu criei uma playlist onde a gente vai trabalhar com vários detalhes da função, tá pessoal? Eu criei uma playlist completa, tô criando, né? Uma playlist completa onde vamos analisar, vamos estudar e aprender o conceito, a parte introdutória de função. Pessoal, isso aqui eu digo pra você que é um alicerce, tá? É o alicerce de todas as outras funções que você vai estudar. Função trigonométrica, logarítmica, exponencial, do primeiro grau, do segundo grau, enfim. Essas funções que eu acabei de citar, elas têm como base, tá? Esse conceito, essa parte introdutória de função. O que é uma função objetora, sobrejetora, injetora, tá pessoal? Domínio, o que é imagem, contradomínio. Isso aí precisa estar muito claro pra você antes de iniciar o estudo dessas funções que eu acabei de citar aqui pra você, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula. Aproveite aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá? E compartilhe os vídeos aí com os vídeos que eu tô postando aqui no canal, com os amigos, com os familiares, tá pessoal? E que isso aí é muito importante pro nosso projeto. Então, na aula de hoje, já pra iniciar, eu vou trazer aqui a ideia de relação e de função, tá bom? Que é um princípio aqui básico, né? Pra gente iniciar os nossos estudos aqui sobre função. Tranquilo? Fique aí que a gente vai iniciar daqui alguns segundinhos, uma nova aula, um novo curso. Bom, pessoal, e pra gente iniciar aqui, eu achei interessantíssimo falar pra vocês o seguinte, ó. O que é uma relação, né? Muitos aí estão acostumados, né? Tem uma máquina que transforma números, né? Nos livros aparece essa maquininha aqui. Não é exatamente essa, essa aqui eu projetei pra vocês, mas eu gostaria de relacionar esse assunto com o que a gente tem na vida real. Por exemplo, quando a gente pede ali, vai solicitar, né? Por aplicativo, o transporte particular, por exemplo. Então, você pega lá o seu celular, né? No celular você toca lá no app para pedir, solicitar um motorista. Concorda comigo? Né? Assim que funciona? Beleza. Então, clicando ali, né? Você vai digitar o seu endereço. Digitei o endereço, o aplicativo vai fazer o seguinte, vai calcular a distância e vai informar pra você o quê? Vai informar o valor da sua viagem. Não é assim que funciona? Então, observe que você passa uma informação que é o endereço, mas na verdade você tá passando ali a distância que você quer viajar. Não é isso? A distância que você quer viajar, isso aqui é o valor de entrada. O valor é o que você colocou no aplicativo. E o aplicativo vai mostrar pra você no final o valor da sua viagem. Não é assim que funciona? Então, observe aí que existe um valor de entrada e um valor de saída. Olha só, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? E o que tá acontecendo ali por dentro do aplicativo é um algoritmo que faz esse cálculo. É uma fórmula que realiza esse cálculo. E essa fórmula tem diversas variáveis. Eu não sei se já aconteceu aí com vocês. Dependendo do horário, por exemplo, quando a gente vai pedir, pra uma mesma distância o valor tá diferente. Por quê? Ora, às vezes tem ali menos motoristas à sua disposição, né? A lei de oferta e demanda, tá? Então, o preço pode mudar de acordo com algumas variáveis, tá? Esse algoritmo que faz o cálculo pode mudar dependendo da situação, tá, pessoal? Então, a nossa máquina pode relacionar números diferentes dependendo da situação, dependendo da lei de formação da nossa relação entre números. Por exemplo, vamos imaginar que se você andasse 2 quilômetros, Vou colocar aqui, ó, 2 quilômetros, o aplicativo, ele multiplica por 3. Então, se você andar 2 quilômetros, você vai pagar 6 para o motorista. Então, ó, a lei, tá, que está relacionando esses números é o seguinte, ó, o valor que você vai pagar, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor que você vai pagar, vou jogar aqui que seja igual a P. Ele é o triplo do valor que você quer andar. Então, eu vou colocar aqui K, K de quilômetro, beleza, pessoal? Então, essa aqui é a lei de formação. É a lei, olha só que interessante, a lei, tá, de correspondência. Isso aqui é muito importante a gente saber porque é um termo que aparece bastante, ó. A lei de correspond... Então, deixa eu mudar aqui, correspondência, tá? Então, essa lei aqui, ela é super interessante a gente saber porque é a lei que relaciona os elementos de um conjunto, que a gente vai chamar de conjunto de partida por enquanto, tá? Depois ele recebe um outro nome e o conjunto de chegada, tá, pessoal? Então, o elemento é a parte que sai ali, o valor que vai ser mostrado para você. Então, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o 2, ele foi transformado em 6, tá? Então, vamos imaginar aqui que você andasse aí 5 quilômetros. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, o 5 se transformou em 15. E se eu andasse aí 20 quilômetros, por exemplo? 20 vezes 3 é igual a 60. Então, observe que esses números foram transformados nesses números aqui, tá, pessoal? Então, esses elementos aqui fazem parte do conjunto de partida e esses elementos fazem parte do conjunto de chegada. E essa lei que relaciona esses números com esses números, a gente chama de lei de correspondência, tá? Lei de associação. Depois, quando a gente definir bem aqui os elementos do conjunto de partida e do conjunto de chegada, a gente vai mudar. Isso aqui vai ser a lei da função, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, é isso. A gente precisa da lei de correspondência, a lei de associação, né? E desses elementos do conjunto de partida e do conjunto de chegada para a gente entender bem a ideia de relação e função, tá bom? Então, pensando nisso, olha só o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Nessa segunda parte aqui, eu trouxe algumas relações que estão acontecendo entre o conjunto A e o conjunto B, tá, pessoal? Como assim relação? Uma coisa que eu já gostaria que você entendesse, que quando a gente for definir função, você vai ver que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Vamos imaginar aí como um namoro, né? Que todo namoro é uma relação, mas nem toda relação é um namoro. Concordam comigo? Então, a gente precisa de mais regras para se tornar um namoro. Concordam comigo? E a função também tem essas regras, tá? Então, olha só. Vamos entender pelo menos, tá, agora a ideia inicial. A ideia, né, o conceito de relação. Relação é exatamente uma relação que existem entre os elementos de um conjunto e os elementos de outro conjunto, tá, pessoal? Depois eu vou trazer para vocês, e isso aqui é interessante a gente saber, quando entrarmos em produto cartesiano, que aí vai trabalhar especificamente com pares ordenados. A gente vai ver se aí depois, não tem problema. Agora a gente é não saber, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui, criei três relações para vocês e cada relação tem sua regra. Então, ó, a relação 1, a relação 2 e a relação 3, tá? Então, cada relação tem sua regra. Na relação 1, olha só o que está acontecendo. Associe cada elemento de A com o elemento de B através dessa lei aqui. Olha a regra qual é. O elemento que está em A mais 1 vai ser igual ao elemento que está em B. Então, ó, 1 mais 1 é 2, não tem ninguém do outro lado. 2 mais 1 é 3, então por isso que o 2 flecha o 3. 4 mais 1 é 5, não tem ninguém do outro lado. Então, a relação 1 é exatamente o que vocês estão vendo nessa primeira parte aqui. Na relação 2, eu estou sempre relacionando A com B. Então, a regra da relação 2 é o seguinte, ó, você vai pegar o elemento que está em A, subtrair de 1, e esse elemento vai ser igual ao valor que está em B, tá? Então, o valor que está aqui, ele vai se relacionar com alguém do outro lado que tem uma unidade menor que ele, né, ou que é uma unidade menor que ele. 1 menos 1 é 0, 2 menos 1 é 1, 4 menos 1 é 3. Sobrou 4 aqui desse lado aqui, não tem problema, tá? Então, essa aqui é a nossa relação 2, a nossa regra é essa. A regra da relação 3 é o seguinte, ó, associar os elementos onde o cara que está em A tem que ser o cara que está em B. Eles são iguais, tá? Então, ó, 1 é igual a 1, 4 é igual a 4. Então, essa é a relação. Beleza, pessoal? Então, vocês vão ver que todas essas circunstâncias aqui são relações, mas nem todas são funções. Para ser função, eu já vou definir aqui com vocês, essa relação, ela precisa ter o seguinte, ó, todo ou cada elemento do conjunto de partida, o conjunto que parte aqui, no caso, é o conjunto A, cada elemento do conjunto de partida tem que ter um único elemento no conjunto de chegada. Pessoal, é só isso. Observe cada elemento do conjunto de partida. Se ele tiver um único elemento no conjunto de chegada, então, a gente tem uma relação aí que é chamada de função, tá? Essa é a regra. Cada elemento do conjunto de partida tem que ter um elemento no conjunto de chegada. Um único elemento no conjunto de chegada. Por exemplo, aqui, é uma função, essa relação 1, não é uma função. Por quê? Porque o 1 e o 4 não tem. Quando eu falo cada, eu estou falando todo mundo. Quando eu digo assim, ó, no conjunto de pessoas, né? Tem ali um grupo de pessoas que vão dizer, ó, cada um de vocês vai ter que pegar ali um balde de água para mim. Então, quando eu falo cada um de vocês, eu estou falando todo mundo vai ter que pegar um balde de água para mim. Concorda comigo? Então, aqui, ó, o 1 não foi, o 4 também não foi. Então, só o 2 foi lá e pegou, né, o 3, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma relação, mas não é uma função, tá? Porque cada elemento do conjunto de partida precisa ter um único elemento do conjunto de chegada. Aqui, pessoal, eu tenho uma função? Tenho, veja que 1 pegou o 0, o 2 flechou o 1 e o 4 flechou o 3, tá? Ah, mas sobrou o 4. A gente não precisa olhar para o conjunto de chegada. O nosso objetivo é o conjunto de partida. Cada elemento do conjunto de partida tem que flechar um único elemento no conjunto de chegada, tá bom? Aqui, ó, a relação 3 é uma função? Não, porque o 2 não flechou ninguém, tá bom? Então, é isso que vocês precisam ter aí como ideia principal de função, tá? Todas são relações, mas nem todas são funções. Tranquilo, pessoal, até aqui? Então, olha só que interessante que eu trouxe para vocês aqui. Agora, a definição de função e a notação de função. Então, aqui, ó, o que é uma função? Dados dois conjuntos A e B não vazios, tá? Uma relação é chamada de função de A em B. Então, aqui, ó, conjunto de partida, tá? Então, aqui é o nosso conjunto de partida e aqui o conjunto de chegada. Conjunto de partida em... É... Ao conjunto de chegada, que seria o B aqui. Se cada elemento X, ó, que pertence ao conjunto de partida, tá? Ele chamou de X aqui todos aqueles elementos que estão em A, estiver associado a um único elemento no conjunto de chegada. Ele chamou aqui de Y. Tranquilo, pessoal? Então, ó, toda vez que uma relação é uma função, eu posso utilizar essa notação aqui, ó, tá bom? Então, isso aqui que eu escrevi para vocês, a gente chama de notação, ou seja, como escrevemos uma função. A função, ela é escrita assim, ó, F, pode ser outra letra, G, H, enfim. F de A em B, onde a gente precisa colocar na nossa cabecinha que esse primeiro carinha aqui é o conjunto de partida, é o que é o principal ali. E aqui é o conjunto de chegada, beleza, pessoal? Ou pode ser escrito assim também, ó, a função de A em B. Podemos escrever dessas duas formas, não tem problema se aparecer dessas formas aqui, tá? É claro que algumas vezes, vocês vão ver mais para frente, não vai ser mostrado essa relação para a gente, essa notação. Apenas a lei da função. Vai ser escrito assim, ó, F, ó, F de X é igual a, sei lá, 2X mais 1. Então, ele está dizendo o que com essa relação aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante a gente já começar a trabalhar, tá? Está dizendo o seguinte, ó, que o elemento, o X que está no conjunto de partida, tá? Ele vai se transformar no elemento que está no conjunto de chegada através dessa relação aqui, ó, tá? Então, ó, eu vou pegar o elemento que está no conjunto de partida, multiplicar por 2 e somar com 1. O resultado aqui vai me dar o correspondente no conjunto de chegada. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com o conjunto A aqui, o 1 vai flechar quem no conjunto B aqui, ó? Então, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B. Então, o 1 vai flechar quem aqui? Bom, então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, tá? A lei de associação, a lei da função, tá, pessoal? Então, ó, F de 1 vai ser igual a quem? 2 vezes 1 mais 1, que é igual a quanto, ó? 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, o 1 vai flechar o 3, ok? Então, o 1 aqui vai flechar o 3 do outro lado, tá? Então, nem sempre vai ser dado para você os elementos que estão no conjunto A e os elementos que estão no conjunto B. Nem sempre vai ser mostrado isso aqui para vocês, tá? Mas a lei da função vai ser, sim, mostrado para você. E você vai precisar encontrar aí uns carinhas que a gente vai aprender na próxima aula, que é o domínio, contradomínio, imagem, enfim. Depois a gente vai ver isso, tá, pessoal? Só eu gostaria de trazer essa ideia para vocês já agora de cara. Para isso, eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Dada G, dois pontinhos, ó, dois conjuntos. Então, ele já está dizendo aqui, ó, uma função G é uma relação que é uma função. Então, todos os elementos que estão no conjunto de partida, que é Z, tem um único correspondente no conjunto de chegada, que é N. Beleza, pessoal? Então, é isso que a gente precisa ter ideia. Então, olha só, ele não deu para você, e é um exemplo que eu achei interessante trazer para você, ele não deu quem são os elementos de Z. Você precisa saber quem é. E a gente já estudou os números inteiros, os números naturais. Quem são os números inteiros, pessoal? Olha só, os números inteiros, vou colocar aqui, ó, os números inteiros que estão no conjunto de partida, eles aí são formados pelos números, sei lá, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim sucessivamente. Eu não preciso colocar todos os números aqui, não. Beleza? E o conjunto de chegada, que é os números naturais, né? O conjunto dos números naturais vai ser formado aí pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim sucessivamente. Vou colocar aqui também o 4, né? E assim continua. Tranquilo, pessoal? Então, observe que eu tenho uma relação acontecendo entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais. Essa relação, para eu saber quem flecha quem, quem vai flechar quem aqui, eu preciso olhar para a lei dessa associação, a lei de correspondência, tá? Então, menos 2 vai flechar quem aqui, pessoal? O menos 2, se você for levar ao quadrado, ó, o g de menos 2, ele vai ser o menos 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, menos 2 vai flechar o 4. Tranquilo? Então, menos 2 aqui, ó, ele vai flechar o 4. O menos 1, se você pegar aqui, ó, g de menos 1, ele vai ser igual a menos 1, a lei de associação está me dizendo isso, ó, e eleva ao quadrado. Vai ser igual a 1. Então, menos 1 vai flechar o 1. O menos 1 aqui, ó, ele vai flechar o 1, beleza? O 0 vai flechar quem, pessoal? O 0, ele vai flechar o 0, porque 0 ao quadrado aqui, né, ó, g de 0, é assim que a gente fala, né? g de 0 é igual a 0 elevado a 2, que é igual a 0, tá? Então, o 0 vai flechar o próprio 0. O 1 vai flechar o 1 também, ó. O 1 aqui, ó, ele vai flechar o 1. Aí, o pessoal deve estar se perguntando, ó, o menos 1 e o 1 flechou o 1 do outro lado. Pode? Pode. O que não pode é o menos 1 aqui flechar o 1 e o menos 1 flechar o 2. Não pode, porque os elementos do conjunto de partilha tem que ter um único elemento conjunto de chegada. 1 está flechando o único do outro lado? Tá. É o mesmo que o menos 1. Não importa. Eu tenho que focar nos carinhas que estão aqui, desse lado aqui, tá? Então, isso aí é uma dica que eu deixo aqui já para vocês, beleza? Isso aqui que a gente acabou de calcular, pessoal, A gente chama de valor da função, ó, valor da função, tá? Então, muitas vezes pode aparecer para você o seguinte, ó, Calcule f de 3. Não é nada isso. Pessoal, f de 3, aí está aqui a gente só saber. O 3 aqui, ele vai flechar aqui do outro lado. Então, basta você olhar quem é a lei, tá? Quem é a lei da função, pegar o 3 e elevar ao quadrado, ou seguir a regra da lei da função. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, o 3 que está aqui, ele vai flechar o 9 do outro lado. O valor da função é 9. O valor da função, quando x é 3, é igual a 9, tá? Então, bote isso aí na cabeça, você vai ver que não tem complicação nenhuma. Então, já para a gente testar um pouco os nossos conhecimentos, eu pergunto para você. Quem aqui é função dessas relações? Todas aí são relações, concorda comigo? Mas, qual ou quais aqui são funções? Vamos lá, vamos analisar cada uma. Aqui, pessoal, na letra A, a gente tem aqui uma função nessa relação? Eu digo que não, por quê? Porque sobrou esse carinha, a gente tem que olhar apenas para o conjunto de partida. Sobrou o 9, o 9 não flecha ninguém, então já não é, tá? Então, aqui, não é uma função, é uma relação, mas não é uma função. Aqui, a gente tem alguma função? Bom, se eu analisar cada elemento, o 0 flecha 1 único, o 3 flecha apenas 1, o 7 flecha apenas 1, o 9 flecha apenas 1. Eu não quero saber quem está do outro lado, mas eu sei que cada um aqui flecha 1. Então, ele foi aprovado, essa relação é sim uma função, tá? Na letra C, o 0 flecha 1, o 10 flecha 1, o 20 flecha 1. Tranquilo, pessoal? Então, o C, a C aqui também, a relação aqui, é uma função, tá? O 10 e o 20 estão flechando 5. E aí, professor? Tranquilo, pessoal? A gente tem que focar apenas nos elementos do conjunto de partida. Fica com essa dica na cabeça, tá? Aqui é uma função, o 1 flecha o 0, o 4 flecha 1 só, que é o 3, e o 7 flecha 1 só, que é o 9. Então, também é uma função a letra D. E a letra E, pessoal, é uma função? Vamos ver. O 0 flecha menos 1. O 10, ele flecha o 3 e flecha o 4. Não pode. Aí já babou, tá? Essa relação, ela não seria uma função, tá, pessoal? Ela não é uma função. Então, aqui é função. Só analisando de novo. É função, função, fechou. A letra A e a letra E não são funções, tá, pessoal? Isso aqui, vamos ver se não tem lógica. Não sei. Imagina o seguinte. Você digitou no seu aplicativo de celular, lembra? Para pedir o motorista lá. Então, você clicou lá para uma determinada distância, 10 quilômetros, por exemplo. Aí, 10 quilômetros, naquele mesmo horário, deu 3 reais e 4 reais. É meio estranho esse negócio aí. Concorda comigo? Então, para ser função, não. Para ser uma fórmula bonitinha, que para cada distância eu tenho um valor. Então, um algoritmo bem elaborado, para cada distância eu tenho um valor. Beleza? Então, a gente precisa se ligar neste detalhe aqui. Tranquilo, pessoal? É essa a dica que eu queria passar para vocês. Mas eu já deixo aqui, sabendo agora da definição de função. Olha só que interessante, pessoal. Eu trouxe aqui as relações que a gente iniciou aqui a nossa aula. E por que eu trouxe elas aqui? Porque existe um carinha que a gente vai estudar na função, que é o próximo tópico. Então, eu já estou meio que iniciando o próximo tópico. E é o tal do domínio e contradomínio. O que é o domínio e o contradomínio de uma função? Então, aqui, por exemplo, quando eu dei aqui, esse carinha, a gente já amarra que esse carinha aqui é o domínio de G. É o domínio de G. E esse carinha aqui, pessoal, a gente chama de contradomínio de G. Então, o contradomínio CD de G. O contradomínio de G. Então, alguns elementos aqui podem sobrar no contradomínio, tá? E esses elementos, todos eles formam contradomínio. Mas aqueles que foram flechados, a gente chama de imagem de G. A gente vai ter uma aula específica para isso. Mas eu já gostaria, nesta aula, de trazer para vocês uma observação muito interessante que a gente precisa se ligar, tá? E que informação é essa? Pessoal, um detalhe importante é que eu poderia tornar essa relação R1 e R3, por exemplo, como uma função. Como é que eu faço isso? Eu poderia dizer o seguinte, que dentro desse conjunto de números que tem aqui, desses elementos que formam o conjunto A, eu poderia formar um outro conjunto. Eu vou dizer aqui que esse aqui é o conjunto X. Então, o conjunto X. E esse carinha aqui é o conjunto, sei lá, Y. Poderia fazer isso. E eu dizer o seguinte, dada a função de XY, ou melhor, é uma relação que ainda não tem uma lei, tá? Ela não tem uma lei, mas ela poderia ser considerada uma função. Porque se eu relacionasse, se eu fizesse assim, ó, é uma relação entre o conjunto X, tá? Em relação aqui ao conjunto Y. É uma relação entre X e Y, tá? É uma relação de X em Y, uma função de X em Y, tá? Então, ó, olha só que interessante. Essa relação aqui, a relação 1, ela se tornaria uma função se eu mudasse aqui, né? Chamasse o que a gente chama de domínio. Ou seja, os elementos que estão aqui, que flecham alguém lá do outro lado. Então, eu restringi esse conjunto, tá? Então, eu peguei um subconjunto de A ali e um subconjunto de B e fiz, criei uma nova relação entre eles. E como não vai mais sobrar elementos aqui em X, se eu fizer essa nova relação aqui, tá, pessoal? Então, com aquela lei que eu falei pra vocês, que é o número que está no conjunto A mais 1, lembra disso? Então, né? Então, a primeira relação falava isso. É o elemento que está no conjunto A mais 1. Aí a gente vai pra o seu correspondente no conjunto B. Então, ó, isso aqui se tornaria uma função. Aqui, da mesma forma, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó, esse carinha aqui e esse carinha aqui poderia formar o conjunto, sei lá, H. Então, ó, o conjunto H, eu poderia escrever aqui, ó, o conjunto H poderia formar uma função, tá, em relação ao conjunto, aí eu teria que formar aqui, ó, o subconjunto, o novo subconjunto aqui de B. Ela poderia chamar aqui de T. Então, eu tenho uma função de H em função, né, uma função de H em relação a T. Eu tenho essa função, eu posso criar essa função, tá, pessoal? Então, pra isso eu preciso ter bem definido. Então, aqui é muito importante, tá? É muito importante a gente saber que pra eu definir bem uma função, eu preciso ter o domínio dela bem definido, a lei de correspondência, tá? E também, pessoal, o contradomínio dessa função, tá? Então, eu tendo esses elementos, eu consigo formar de uma maneira bem tranquila uma função. Tranquilo. Então, na próxima aula a gente vai falar de domínio e contradomínio. Se não, é o produto cartesiano que eu acho muito importante também. Beleza? Então, é isso que eu tenho pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu curtir, deixa aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, beleza? Valeu e até a próxima.